Fala galera, e aí, tudo bom? Você sabia que tem nova saída de Amário na Globo, na Record? Pois é, a atriz Vera Zimmermann, a Divina Magda, de meu bem e meu mal, tá namorando outra atriz. Muita gente não sabia. A ex-global e agora a Record, tá namorando a atriz e dubladora Luciana Ramanzini, que atua com ela em peças por todo o país. Esse é o primeiro relacionamento com mulher que Vera Zimmermann assume publicamente. Ela falou ao site da Ken. Bom, segundo ela, tá muito apaixonada e essa é a primeira companheira que ela tem na vida. Essa é a primeira vez que eu assumo um relacionamento. Segundo ela, ela viveu na Morico com o Jô Soares em 2006, mas acabou rapidinho. Também teve, parece que, um relacionamento com o cantor Caetano Veloso, ainda na década de 1980. Na época, a atriz foi musa inspiradora do cantor e compositor para a música Vera Gata. Musa dos anos 90, Vera pousou duas vezes para a revista Playboy. Fez bastante sucesso em meu bem e meu mal, 91. Na trama, ela era a desfrutável magna, a paixão do Porfírio, personagem do Guilherme Caram. E aí, você já sabia que a Vera Zimmermann namorava mulheres? Pois é, o universo colorido é bem maior do que você pensa. E a gente vai te contar vários outros segredos de famosos que saíram do armário nesse ano ou em outros anos e que muita gente não sabe. Então, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social. Um beijão. Segue a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.